Deus meu pai, que calor, não tô conseguindo nem abrir o olho direito, meu Jesus, Zé Maicon Rosilda, ligou pra Coelba? Vai ligar pra Coelba? Foi o que? Cortaram tua luz, foi? Cortaram minha luz, é pra tu ligar pra ele, pra me mandar ligar Ah, Maria, cortou foi, Deus é mais Deixa eu lembrar aqui, acho que eu tenho aqui, não sei aonde Coelba, Zé Maicon Eles botam a gente falar com o computador É? É Oi Rosilda, nascimento de Jesus É, quer cortar a luz da minha irmã aqui É, Renata Jesus Souza Isso Tu pagou o talão? Tá tudo pago Pagou que dia? Paguei ontem Apagou ontem Tá bom, vou avisar pra ele lá Vou pegar os documentos, vai lá pegar E o talão? Não religa não, que essa mulher tem duas geladeiras na casa dela Entendeu? Tem ar-condicionado, fora o gato que ela botou Eu tenho certeza que foi o gato que o povo descobriu, viu? Eu tenho pra mim Isso Só descarada, rapaz, que nada Corte mesmo, corte mesmo Que eu tô te falando que eu conheço, ela não paga não Isso, ó Pegou? Pô, minha filha, você tá vindo religar pra isso Pô, eu tô olhando aqui o talão É, realmente tá pago Ela pagou Nada atrasado, você não deixa atrasar mesmo Ela pagou, foi Não vai ter como, vai ter que fazer, relegar, minha filha Pra não dar processo É É, vai ter que fazer, é, isso mesmo É, viu, minha linda? Tá bom Viu? Isso Vê se ela aceitar, vê lá a energia Vê lá se eu tô funcionando, você vai ligar Ela pagou pela nada É tudo mentira Viu? Dá um jeito aí, minha filha, não liga não Tá bom Isso Ela joga, não sei como é, um pixagendado que ela faz Aí daqui a pouco não cai no sistema Quando virar processo Ela foi em casa Foi ver se cair O que ligou a energia De noite, você desliga Ligou? Não chegou ainda não Oh, meu Deus Eu vou ter que descer lá O contador Não chegou nada Eu vou descer aí, viu Eu vou descer com dois advogados Que eu vou dar de vocês E eu vou descer aí Diz que tem duas geladeiras na tua casa Agora, quem que específico Corre, essas duas geladeiras que tem na tua casa Ó, pra isso Não Tem um lapuço Ah, pois é Agora que eu vi coisa boa Eu vou descer lá Eu vou pegar o advogado do sindicato E vou descer lá Isso é coisa de polícia Isso aí é coisa de polícia De delegacia Isso dá dinheiro demais Mas eu fiz o que? Isso dá uns 100 mil reais aí, minha filha Isso dá uns 100 mil reais Eu vou até adiantar pra te ajudar novo Dá uns 100 mil Fica em casa, fica tranquila Eu vou dar o banco pra mim